A Panelinha Mágica Era uma vez uma mocinha muito pobre chamada Iasmin e que vivia com sua mãe numa cidadezinha chamada Iaianópolis, bem longe daqui. Elas passavam por dias difíceis e quase não tinham o que comer em casa. A mãe estava desempregada e a menina ainda era muito nova para trabalhar. Nesse dia, como não havia mais nada para cozinhar na casinha delas, Iasmin entrou numa floresta em busca de alguma fruta ou outra coisa para comer. Ela distraída procurando, 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 quando de repente veio descendo do céu, escorregando num lindo arco-íris uma imagem muito diferente. Iasmin olhou, olhou e não conseguia entender o que era aquilo. E disse, que coisa estranha, vou-me embora bem depressa. Foi aí que apareceu na sua frente uma linda fada azul montada em seu unicórnio rosa. Aterrissou bem pertinho da Iasmin. Ela parecia conhecer a menina. Sei o que procura, minha filha. E Iasmin ficou ainda mais surpresa, quando a fada tirou da sacola uma panelinha vazia. Vazia. Logo, Iasmin pensou que aquela fada talvez tivesse enganado, já que procurava por comida e não por uma panela vazia. Porque isso eu já tenho em casa, disse Iasmin. Mas a fadinha disse, é uma panelinha mágica. Meu bem, basta dizer a ela, cozinhe panelinha, cozinhe panelinha, cozinhe panelinha, para que na mesma hora ela cozinhe uma deliciosa sopa, bem cremosa. E quando não quiser mais que ela cozinhe, diga, cessa panelinha, cessa panelinha, cessa panelinha. E ela logo vai parar de fazer a sopa. A menina Iasmin agradeceu e voltou correndo para casa, levando a panela. E com aquele presente, a pobreza das duas acabou. Pois mãe e filha comiam a boa comida sempre que sentiam vontade. E na quantidade que quisessem, que isso é o mais importante. Mas chegou o dia das aulas começarem. Iasmin iria para a escola. Como estudava em período integral, preocupou-se com a mãe e a panelinha, pois sempre era Iasmin que dizia as palavras mágicas. A mãe de Iasmin disse a ela, para ficar sossegada, porque afinal estava acostumada a ver a menina fazer aquilo todos os dias. Então, a menina foi de manhãzinha para a escola, feliz por encontrar os colegas e professores. Iasmin gostava muito de estudar, era uma ótima aluna. Na hora do almoço, a mãe, que já tinha limpado toda a casa, disse, cozinha em panelinha, cozinha em panelinha, cozinha em panelinha. E a panela começou a cozinhar. Aquele cheirinho bom se espalhou pela casa. Quando a fome da mãe já havia acabado, quis que a panelinha parasse. Mas descobriu que não se lembrava dessa parte. Não sabia o que era preciso dizer. Então, começou a usar muitas frases. Para a panela, desliga a panela, acalma a panela. E nada da panelinha parar de cozinhar. A panelinha continuou. Começou a derramar sopa por todo o fogão, limpinho. E agora vou ter que esfregar de novo as tampinhas do fogão. Pare com isso, panelinha, por favor. E a panelinha continuou. E aquela sopa deliciosa escorreu por toda a cozinha. Entrou nos quartos, no banheiro, na sala. Saiu pela porta da frente, atrás da mãe que já pedia socorro para a vizinha. De nada adiantou. A sopa entrou pela casa da vizinha e também por todas as outras casas do quarteirão. Logo, todo o barro já estava cheio de sopa. Quentinha e cremosa. Quando só faltava a escola de Yasmin para ficar cheia de sopa, a menina sentiu aquele cheirinho que ela conhecia muito bem. E olhou pela janela. A mãe estava no meio daquele rio de sopa. Chamando pela menina que logo entendeu o que havia acontecido. Yasmin saiu correndo, teve que nadar na sopa até chegar perto da doidinha da panela. E disse, cessa panelinha, cessa panelinha, cessa panelinha. E a panelinha obedeceu. Dizem que até hoje, quem chega na cidade de Iaianópolis tem que andar de barco. Porque a sopa fez o rio em volta. E graças a Yasmin, a cidade tinha muitos turistas. Muitas pessoas passeavam por lá. E deixavam muito dinheirinho para o prefeito cuidar ainda mais da cidade. Todos ficaram muito felizes. E Yasmin ficou muito rica. Tudo isso aconteceu e a Yasmin ficou famosa na cidade. A mãe de Yasmin pediu desculpas. E prometeu nunca mais mexer nas coisas sem saber com certeza o que está fazendo. E essa história entrou pela porta e saiu pela janela. Quem quiser que acredite nela. Oi pessoal, vocês gostaram da história da panelinha? É muito fofa, né? Se vocês gostaram, curte aqui no Youtube. E não esqueça de se inscrever, tá? Sábado tem mais na próxima semana. Beijo! Tchau! 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 Obrigado.